Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é sexta-feira, já estou aqui arrumada. Gente, tá muito quente, olha só o que tá estralando o sol, olha lá. E aí eu coloquei saia, uma rasteirinha, um cropped e tô de óculos de sol hoje porque não tá dando pra ficar sem. Tô indo lá na Nutri, na Lari, e aí eu mostro um pouquinho pra vocês como vai ser nossa consulta hoje. E vamos ver, né, gente? Ai, tô até com medo depois das festas de final de ano, né? Tá até o medinho, mas a gente tá buscando balde, estamos correndo atrás, né, do prejuízo. E vou lá na Nutri e mostro pra vocês. Vamos comigo nessa? Se você é nova por aqui, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal. E tem muitos vídeos legais aqui pra vocês, tem vídeos de treinos, tem desafios pra você fazer em casa e muitos blogs que vai rolar por aqui também, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Cheguei no consultório da Nutri e, gente, vocês não têm noção do tanto que aqui é fresquinho e é tão gostoso esse espaço de espera. Tem umas poltroninhas bem gostosas pra gente sentar, condicionado, sem falar na playlist super relaxante que fica tocando ali na salinha de espera. A Lari me chamou e já começamos com a variação física, contei tudo pra ela sobre minha viagem, que eu saí um pouquinho fora da dieta, enfim. Mas o resultado foi surpreendente e eu até postei os stories da Lari, da Nutri, explicando pra vocês tudo o que aconteceu nesse tempo. Ficou a Bruna, essa paciente maravilhosa, que teve um resultado perfeito mesmo em época de festa. Ó, aqui na primeira consulta, lá no mês 11, ela tava com 26,5% de gordura, depois ela diminuiu ainda no mês 11 pra 24 e hoje, em janeiro, está 23. Ela perdeu, teve um resultado maravilhoso, mesmo saindo um pouquinho, né? Eu saí um pouquinho fora porque eu fui viajar e aí não tem como, né, gente? A gente acaba saindo um pouquinho mais. Mas a dieta que a Lari me passou é tão simples, tão fácil de seguir, que logo quando eu voltei de viagem, já voltei tudo certinho e saiu o resultado, né, gente? Então até... E a circulação melhorou demais, você tem problema de circulação, né, Lari? E assim, gente, melhorou muito, 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 muito feliz, já tô muito empolgada agora no próximo mês. Isso que é o melhor, porque além da perda de gordura, melhorou o inchaço, melhorou o intestino, ela saiu da dieta, mas ela conseguiu seguir com tanto êxito, que teve esse resultado incrível aqui. Vamos melhorar? Gente, acabei de sair do... Saiu o sol. Gente, acabei de sair da Nutri, da Lari, e eu estou mega feliz, gente, porque, ó, eu fui viajar, vocês viram aí que eu fui pra Fortaleza, sair um pouco da dieta, né, final do ano, e mesmo assim eu consegui emagrecer. Vocês têm noção? Eu busquei o balde real, duas semanas aqui, buscando o balde, e, gente, emagreci bastante. De circunferência abdominal, eu eliminei 4 centímetros, é muita diferença. E massa magra, tudo, assim, mudou. Agora, a gente mudou o estilo de dieta, né, a Lari montou um cardápio pra mim agora, com mais proteína, pra mim ganhar massa muscular, então agora eu tenho que ganhar massa, e, automaticamente, já vai diminuir a porcentagem de gordura. E, gente, agora minha dieta não é mais pra emagrecer, agora é pra ganhar massa, ficar fitness. Olha o rapaz passando no meu vídeo. Pra ficar fitness, aparecer, né, a musculatura. Então já vou montar agora um treino pra mim, assim, babadeira, ganhar massa. E foco na missão. Então, hoje eu vou chegar em casa, vou tomar um cafezinho da tarde, meu lanche, e vou pra academia. E já vou começar com tudo. Ai, tô mega empolgada, gente. É muito bom, né, quando a gente vem numa nutri que descomplica, sabe? Não fica passando coisas difíceis de ser seguida. Eu falei pra ela, ô, Lari, a minha dificuldade era de comer porque eu não sentia fome. Na dieta que ela me passou, você come tão bem que você não fica com fome. São coisas que você tem em casa, sabe? E é muito fácil de fazer, ela descomplica a real oficial. Se você quer agendar sua consulta com a Lari, ou você não é aqui da Baixada Santista, né, não é de Praia Grande, ela atende em Praia Grande. Ela atende também virtual, então você pode agendar sua consulta e fazer online com ela. Vocês vão ver, ela é um amor de pessoa. Ela super entende o seu lado, sabe? Então chamem ela, eu vou deixar aqui pra vocês o Instagram dela, na arroba da Lari, tá? Sigam ela lá no Instagram, vamos lá dar essa força pra ela. E também agendar sua consulta com ela que eu sei que você vai amar, ó. Minha indicação pra vocês, tá? Agora vou pra casa e depois vamos pra academia e levar vocês junto comigo. A Baia Grande também é maravilhoso. Vai ter o oeste aqui, lá embaixo tem a van. Então você entra aqui nesse shopping, olha aqui no círculo, no círculo dos sonhos. Você tá nova aqui, a gente tá nova. Você entra ali naquele shopping, mas dá a impressão que você tá nos Estados Unidos. Porque é muito bonita, é tipo assim, muita tecnologia, sabe? Você tira as suas, fica muito efeito americano. Eu adoro esse shopping. Estou aqui na academia, fiz aula de dança agora. E agora eu tô fazendo agachamento. Tô sofrendo, gente, olha, eu tô suada. Meu Deus. Aqui, uma... Um negocinho, ó, a fase do dia. Vamos ver. Hoje são dias de guerra, amanhã serão dias de glória. Amém. Eu peguei ali na caixinha, que eu queria, ó, retire sua mensagem. Eu retirei, isso aqui é a minha fase do dia. E do treino, gente, como agora eu tenho que tomar proteína, né, depois do treino, que eu quero ganhar massa, eu ainda não comprei, porque eu já assisto, eu acabei de passar na Nutri, né? Mas ela me indicou, ó, esse danone aqui, ó. Ela tinha me mandado uma sugestão na época que eu fui viajar, de coisas que eu poderia substituir, assim, sabe? Ai, não tenho, preciso comprar alguma coisa rápida que tenha proteína. Ela me indicou esse daqui. Super gostoso, eu peguei de coco. Hum! Aí, como eu não tenho aqui em casa, eu vou tomar esse daqui. E agora eu vou tomar um banho e já tô colocando no Big Brother, gente, porque eu não fico sem. E é isso. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa seu like. Ah, hoje na musculação eu fiz perna e fiz dança na Fit Dance, que eu adoro. E agora, gente, eu vou me despedir por aqui, porque já da tarde a qualidade do vídeo não fica tão boa. E agora eu também só vou tomar banho e dormir, né? Porque amanhã é sábado e sábado também é dia de treino. Amanhã eu vou treinar braço, tá? E é isso. Um beijo pra vocês. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like. Vai lá seguir a Nutri, a Lari, tá? Vou deixar aqui embaixo pra vocês. E é isso. Um big beijo. Até o próximo vídeo. Não se esquece, se inscreve no canal. Tchau! Tchau!